Uhuuu! Uhuuu! Oh! Está filmando! É pígra! É pígra! É pígra! Dá um aizinho, né? Veja que você não está feliz não, vai! É pígra! É pizza! Aqui, mano... Não, eu acho que era... Filapes! As duas filapes! Lindo, lindo, lindo! Fala, cara! É uma homenagem ao Mara Velhos! O Mara Velhos, aqui é uma homenagem ao Si, ó! Fala, nunca será! Jamais será! Trouxa! Mara Velhos trouxa! Trouxa, trouxa, trouxa! Fala pra ele, Ju! Aqui você pira! Aqui você pira! Ó! Alec! Caramba! Tá longe! Tá longe ainda! Tá passando lá no pau! Ó! Ah, mas você arremessou lá do outro lado! Hã? Não, não foi lá do outro lado! Mas foi longe! Ele arremessou pra frente desse aerador aqui, ó! Ah! Tá feimando! Tá feimando pra perada! Ó! Eita! 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 Pega o Passaguá aí, fazendo um favor! Pega o Passaguá aí, fazendo um favor! Ó! Foi, travou? Ah, moleque! Põe um tapetinho ali pra me soltar! Mais uma, mais uma! Vem aí! Põe lá pra me soltar! Olha aqui pra mim! Pera aí! Deixa eu soltar isso! Cansa muito! Ué! Pera aí! Eu tô vendo aqui? Tem quatro ganchos aqui? Ah! Tá com mais duas varas! É quatro! Tá! A varinha aqui que o Vi falou que vai estourando! Egg, 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 egg! Egg, egg, egg! Cuidado, amor, que vai estourar! Vem cá, vem cá! 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 Aqui nem precisa! É só essa daqui, ó! Olha, olha o Johnny Robertson. Não, mas se enrolar tira, tá pertinho agora, tá pertinho. Velho, amor, dá um salve aí pro Maravelli. Tira o rabo, pode não machucar o rabo. Esse é nosso? Ajoelha, ajoelha, você não precisa nem levantar. Tambão de respeito, hein? 23 quilos. Ah, tem mais, hein? Estreia a camiseta. Estreia suja ela, Lequeira. Mostrei, Alex. Isso! Aê, Marava. É só peixinho marromeno. Manda um salve aí, Ju. Boa, boa! Cansa, hein, Maranha. Cansa? Ela ou você? Cansa ela, claro. Não força, não força. Já voltamos com cenas do próximo capítulo. Domingo de tardezinho, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Devei mare, devei lãs.